Bem gente, após uma vitória que não mete, terrível, o que é que tá acontecendo com esse jogo? Ganhei 2x0, mas vou te contar, horrível, meu Deus, que jogo ruim! Vamos lá né, tava deixando parado, mas ganhei logo pra completar, mais 20 moedinhas aqui, porque o meu tá no básico, uma vez que eu deixo parado, nós concluímos aqui, mais 20 metros do lado de fora, vamos agora aqui em busca do MBAP101, nós já temos o MBAP, mas como nós temos 2.100 moedas, acredito, vamos gastar né, fazer o que? Vou guardar pra quê? Vou guardar pra quê? Pra que eu vou guardar isso? Então vamos lá né, vamos ver, olha aí, tem o Messi né, tem o Messi, o Kante eu já tirei, tem o MBAP ali ó, que chega a 101, eu já tenho o Messi, já tenho tudo isso aí, tirei alguns jogadores ontem, vamos ver né, se a gente consegue pelo menos fazer essa alegria, depois, olha lá, mais 20 moedinhas, tá lotado aqui, vamos ver também se eu tenho espaço pra jogadores, 962, dá pra tirar ainda 38 jogadores, vamos ver aqui se eu diminuo aqui pra... alguns jogadores aqui que eu possa dispensar, poxa, as bolas brancas aqui que eu não dispenso, tá complicado hein, tá bem complicado aqui, tudo jogador de bola branca que eu quero, bola branca, tá complicado, não tem espaço não, ó, esses dois aqui, ainda vou jogar com eles, é, deixa pra lá, então vamos ver aqui, tirar alguns jogadores, beleza, então, vamos lá né, vamos tentar ir aqui no empresário, que tem o MBAP, MBAP, o Lafonte não interessa, Aqua não interessa, Camara não interessa, Renaissance já tirei, Sal já tirei, Fábricas não interessa, Sissoco já saiu, Trauco já saiu, não interessa, olha, vou dizer, só tem o MBAP aqui que eu quero, cara, vou te contar, jogar, gastar aqui, só pra tentar, vamos pelo menos umas 10 vezes, né, ó, os outros aqui, eu já tirei o que eu queria, o sinal foi muito bom, rodar nesse aqui, porque eu já tirei, olha só, os três melhores, ó, Agüero, Vansky, Sangue, Hermione, os quatro, a Helene, o Bernan, nenhum desse aqui me interessa, a Dama Traoré me interessaria, mas eu não tirei, tirei os melhores, pelo menos, vamos ver se aqui no, da Liga Francesa, consegue, né, o MBAP, porque, parece, o Michael, né, ele rodou uma única vez, 100 moedas que ele tinha aí, da França, da França, da França, claro que é da França, é, Mbappé, é o nome da fera, não é, não é, é, não é não, não é não, é o canteiro de novo? Esse soco de novo, eita porcaria, já tirei esse bendito aí, mas fazer o que? Colocar ele em cima dele mesmo, né, vamos de novo, vamos de novo, vamos, vamos embora, ainda tem 2 mil, como é que pode, cara, na torcida, estamos na torcida, na torcida, pra tirar o MBAP 101, vamos lá, não é ele, 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 não é o MBAP, não é o MBAP, tráucos, rapaz, olha pra esse lateral esquerdo de bosta, tá, eu tô gastando, porque eu não tenho mais por que guardar, não tenho mais por que guardar, vamos simbora, né, gente? Rapaz, chega a dar uma dor, pra ganhar 100 moedas é uma dificuldade, dura, eu já tenho o MBAP destaque, mas é só pra ver se eu consigo tirar esse aí, se soca de novo não, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, não, tá muito clarinho, não é ele não, é ele, é BAP, chegou o moleque, chegou o moleque, vamos mostrar lá, vamos mostrar lá pra turma do canal, Do grupo Deixa eu mostrar para a turma lá Do grupo Chegou o moleque Chegou o moleque Agora sim chegou o moleque Eu mereço, eu mereço Eu sou menino bom Eu sou menino bom, o que é isso rapaz? Eu mereço Eu mereço o menino Chegou o moleque Agora sim Então chegou o moleque Atrevido, olha lá Vamos ver o cara Olha lá, já vem com velocidade 99, aceleração 99 Dribble 95 Caraca Meu, o caba é fera demais Olha só O que subir mais nesse moleque Olha para isso O que é isso Isso Mbapê Chegou o moleque E então Olha aí gente Chegou o moleque Fazer mais o que? Eu não preciso mais ninguém daqui Olha só O que eu queria já chegou O Lafonto não quero O Quaco não quero Bom demais, bom demais Então já chegou o moleque Daqui eu tenho os melhores Daqui O que é que tem de bom aqui? Daqui não tem mais nada A lista de alvos aqui Olha aí O Messi Cristiano Ronaldo E o Cane Cara Esse Messi daqui Vamos ver Esse Messi já vem com 99,99 Aqui Putz Vamos ver esse Messi aqui Eu acho que esse Messi Vem arrebentando Vamos ver Vamos ver aqui Esse Cristiano Ronaldo Vamos ver Os que eu já tenho Para ver se compensa Se compensar Depois eu venho rodar ele também Vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui E vamos ver se Memas do MyClub Vamos ver Vamos ver se Está com 100 Esse aqui Que está upado Mas olha lá 99,99,99 Ele já vem com isso Eu estou achando Esse aqui O nível dele O nível do outro Chega a 16 O Cristiano Ronaldo A 17 Eu estou achando Que o que está lá É melhor Viu Olha o Mbappé Que eu tenho aqui Olha Olha o Mbappé Que eu tenho aqui Esse aí Chega em 35 O outro é melhor O outro é bem melhor Então depois Eu vou fazer um vídeo Aqui Tentando tirar Justamente isso E também Rodando Alguns jogadores Aqui Da Match Day O melhor Que eu ganhei No Match Day Aqui está Deixa eu ver Alguns desses Daqui Da Match Day Eu tenho Esses daqui Olha Esses daqui Olha Que eu tenho aqui 10 para rodar Do prata Mais 33 43 rodadas Eu tenho Para dar Não tenho nem espaço Para isso Então vai ficar Para depois Está ok gente Então forte abraço Valeu Chegou O Mbappé Vamos dar uma olhadinha Agora no time Como é que fica Eu vou mostrar Em modo de treino Porque aparece melhor Em modo de treino Aqui aparece melhor Olha lá Messi Cristiano Ronaldo Mbappé Que não é o que eu tirei Agora Aí depois vem Griezmann Neymar Tudo destaque Delight Messi Messi novo Tem 3 Messi Dois destaques Tem Aqui Aí o Cane Destaque Também Benzema Salah Outro Mbappé Aqui Agüero Destaque Tirei agora Romário Neymar Olha só A lenda Romário Fica Atrás De jogadores Como Neymar É fora do comum E olha Que ele está Upado Colivali Jordi Alba Busquê Olha o timão Tem tudo Tem absolutamente Tudo Tudo Vai aparecer Olha o canteio Que eu tirei Está no nível 1 Vou jogar com ele O Mbappé Aqui 1 Chega ao 35 Esse daqui Está no nível 1 Chega ao 35 Esse é o que eu tirei Agora Eu acredito É isso mesmo É Não é É Porque o outro Ele chega ao 35 Também Mas esse aqui É melhor O outro Já está no nível 22 Mas aí está E o desafio Agora vai ser Jogar com eles E subir eles Jogando Legal gente Então forte abraço Aí para vocês É isso aí Chegou O Mbappé O Mbappé